Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Ai, que bem, a vida está melhorando Porque o Arena Sertaneja na TV Vai trazer mais um convidado que já é um parceiro Do Arena Sertaneja na TV Tá sempre no Arena Sertaneja na TV E ele vem cantar de volta No Arena Sertaneja na TV Vem pra cá, meu parceiro Walter Fernandes Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas E até meretriz Mulheres cabeça De desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres De todas as cores De várias idades De muitos amores Com umas até Certo tempo fiquei Pra outras apenas Um pouco me dei Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira feliz Já tive donzelas E até meretriz Mulheres cabeça De desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você me faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei E fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Já tive mulheres Já tive mulheres Eu proibir Eu proibir Eu proibir Eu proibir Eu proibir Meu coração de se apaixonar Mas parece que ele deu azar Foi logo amar quem não lhe queria Maliciosa e tão bela Maliciosa e tão bela Ela passou por mim Mesmo sabendo que ela não correspondia Depois de ser punido Com tantos sofrimentos e enganos Descobri que fui traído Pelo meu coração Pelo meu coração Leveando Eu proibir Eu proibir Eu proibir Meu coração de se apaixonar Mas parece que ele deu azar Foi logo amar quem não lhe queria Maliciosa e tão bela Maliciosa e tão bela Ela passou por mim E sorriu se insinuando E o meu coração carente Foi logo se entregando A partir de então A partir de então Passou viver aquela doce ilusão Que dedicou todo o seu grande amor Mesmo sabendo Que ela não correspondia Depois de ser punido Com tantos sofrimentos e enganos Descobri que fui traído Pelo meu coração Leveando Eu proibir Eu proibir Eu proibir Meu coração de se apaixonar Mas parece que ele deu azar Foi logo amar quem não lhe queria Eu proibir Ei, Walter Fernandes, bom demais receber você Você hoje tá no bom sentido de malandro, né? Queiro malandro da Lapa, né? Queiro malandro que sabe gingar uma gafieira, entendeu? Olha, vem cá, eu proibir o meu coração de se apaixonar Guarde bem essa frase, entendeu? Se você pensava que eu ia ficar apaixonado Eu me encerci lascou-se, entendeu? Walter, é sempre bom receber você com essa alegria contagiante Lançando um trabalho novo, esse samba que já estão nas suas plataformas Tudo bonitinho, graças a Deus É o primeiro sucesso do Martinho da Vila, né? Eu já tive mulheres, né? Mulheres, é o sucesso de Martinho da Vila E assim, bom, meu coração Meu coração leviano com a música aí, né? Bom, meu coração leviano, vamos mandar um abraço pro César Galone Lá da TV Aparecida que o Walter teve lá no mês passado Cantou bonito pra todo o Brasil, né? Lá da TV Aparecida pra todo o Brasil Foi tudo modão, né? Exatamente Olá, Walter, as redes sociais Mandar um abraço pra patroa Pra falar A patroa, também tá aí sempre precisando Como é que chama a patroa? Os filhos, amigos, tudo ali Pessoal aí, galera aí Como é que chama a patroa, Walter? Patroa É a dona Márcia É a dona Márcia Dona Márcia Pense num homem que tem coragem, é o Walter Mas longe da dona Márcia A dona Márcia, ela não manda em você Isso eu tenho certeza Você manda ela falar Ela vai mandar em você, ela não manda Obrigado mais uma vez, dona Márcia A toda a família do Walter Com os amigos que estão presentes Botinho, vamos falar Você quer receber essa música? Vai ligar no WhatsApp Zero Ano São Paulo É o 970 15 25 78 970 15 25 78 Instagram, Walter Fernandes Oficial Obrigado mais uma vez Obrigado, Ia Ó, você que tá em casa aí Depois do meu amigo Walter Que é cantado Eu vou ali, mas eu volto já 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 É vá pro divulgar Vamos, pô Quer fazer uma foto? Vamos Ei, o Arena Sesta Neide já tá gostoso Mas eu já cheguei Porque a Vanessa está aqui Pra falar dessa empresa maravilhosa É isso mesmo Batista, você aí que está em casa Preste atenção na Golden Prime A Golden Prime possui uma linha de grãos Incrível, gente Essa linha não tem gordura Isso mesmo Você vai poder comer castanha Amêndoa, amendoim Pistache, nozes Frutas secas e outros grãos Sem se preocupar em engordar Sem se preocupar em fazer mal à sua saúde Então você que tem supermercado Tenha um empório Essa é a melhor opção pra você vender muito Não é mesmo, Batista? Exatamente Você que tem um empório Você que tem um supermercado Você não tem a linha Golden Prime Tá perdendo negócio Então tá passando o site aqui na sua tela Você vai entrar em contato pelo telefone Tá passando aqui E vai ter no seu supermercado O seu empório a Golden Prime, né? Isso mesmo GoldenPrime.com.br Entre em contato agora A nossa maior missão é a qualidade e o compromisso Golden Prime